E no vídeo de hoje vamos fazer o unboxing, primeiras impressões de mais uma caixa de som que eu estava muito ansioso para fazer a análise dela e foi a pedidos de alguns inscritos aqui no canal principalmente um camarada que mandou uma mensagem para mim lá no direct do Instagram pedindo para fazer a análise deste modelo ele viu um colega dele com essa caixa de som e se surpreendeu com a qualidade sonora e a construção e falou, Jeff traz aí para nós e faça a sua análise para ver se vale a pena estar adquirindo estou falando nada mais nada menos do que, olha só a Obabox Soundpool essa daqui galera, essa marca para quem não conhece ela faz algumas propagandas aí, principalmente naquelas TVs parabólicas onde vende ali smartphones para aquela idade um pouco avançada, digamos assim aqueles smartphones mais práticos e também tem aquela, tem uma caixa de som também que vende da Obabox que é um pouquinho mais antiga, eu sempre via a propaganda na TV e agora eles estão com vários lançamentos aí no mercado assim que eu tiver a oportunidade vou trazer os outros modelos aí para vocês estarem conhecendo também então hoje é a vez dessa aqui ó Obabox Soundpool vamos fazer o unboxing juntos e este vídeo é exclusivo, ninguém nessa data fez a análise deste produto e aqui vocês sabem, vídeos exclusivos, produtos lançamentos você encontra primeiramente aqui no canal, Jeff recomenda vamos falar aqui as principais características da Obabox bom, aqui na parte da frente está escrito Obamusic, Oba Soundpool que é o modelo dessa caixa de som galera se eu não me engano tem mais outros dois modelos lançamentos aí que é um, essa daqui está no meio ali do preço entre 350 reais a mil reais tem um modelo que é mil reais se eu não me engano ela eu acho que é um pouco mais potente que essa daqui e tem um outro que é abaixo deste modelo que é na faixa de 350 essa daqui você consegue encontrar por 499 então eu fui nessa primeiro e assim que eu tiver a oportunidade vou fazer a análise dos outros modelos essa caixa de som é a prova d'água segunda a Obabox na parte de cima está escrito aí ó Obabox também apresentando aqui as laterais né e as principais características felicidade a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros nessa lateral aqui tem as especificações e características do produto marca Obabox modelo Oba Soundpool as dimensões do produto ela tem 28 centímetros de comprimento 12,3 centímetros de altura e 12,6 centímetros de largura o peso dessa caixa de som galera ela não é muito grande mas ela pesa 1,740 kg já dá para ver aí que provavelmente entrega uma boa qualidade sonora por conta aí da sua construção o seu peso a composição é o plástico ABS a versão do Bluetooth 4.2 tamanho do alto-falante são dois pelo jeito de 3,2 polegadas vamos ver aqui capacidade da bateria de 3.000 mAh dentro da caixa vem a Oba Soundpool cabo para recarregamento um cabo de áudio manual do usuário e alça para transportar no ombro bom conhecendo aí as principais não tem mais nada aqui então taca-lhe pau e vamos tirar ela aqui da embalagem galera comprei em um site aí da do Submarino para quem quiser estar comprando vou deixar o link na descrição do vídeo beleza um site aí confiável é claro né logo de cara temos aqui ó os cabos e o manual do usuário vamos ver aqui ó aqui é a alça de transporte para transportar ela no ombro aqui nessa parte em prata né um black piano digamos assim alça de boa qualidade dá para ver temos olha que bom menos mal eu estava preocupado com isso o cabo de recarregamento no tipo C eu estava imaginando será que vai vir micro USB em pleno 2021 não é possível né mas está ótimo cabo até longo tipo C e o cabo aqui ó P2 P2 para você que está conectando no tipo aí auxiliar e aqui temos ó o manual de instruções mostrando aí todas as funções desta caixa de som isso aqui eu vou dar uma passadinha nele e ver tudo que tem a oferecer e trazer tudo bem detalhado no review continuando olha que legal galera está lembrando até aquela explode da pulse que é aquela primeira lembra lembra até hoje esse modelo aí não vende mais ela não fabrica mais que faz muito fez muito sucesso na verdade muitas pessoas compraram esse modelo e sentem saudades e eu sou um deles eu simplesmente fico com o pesar de ter vendido essa caixa de som porque hoje não consegue comprar mais e eu tenho o pesar de ter vendido ela infelizmente porque não tem mais para comprar se eu soubesse que ia acontecer isso eu ia ficar com ela para mim bom continuando aqui bora lá olha aí pessoal olha o monstro olha o monstro já dá para ver aqui a caixinha onde fica os botões de comando que fica aqui no meio vamos apresentando galera olha que legal aqui no meio ela é emborrachada não é plástico ela é toda emborrachada aqui uma borracha bem legal bem gostoso de pegar aqui fica os botões de comando na parte de cima tem os lugares aqui os ganchinhos onde você coloca a alça de transporte nas laterais temos aí os radiadores passivos olha que legal escrito aí Oba Sound Oba Box Oba Sound é um modelo do outro lado também aqui galera saem umas luzes de LED pelo que eu vi ali na embalagem a gente vai ligar aqui vai ver em volta ela tem esse tecido que não está muito bem fixo eu achei estranho aqui mas está com uma construção bem legal se você forçar um pouquinho assim o tecido mexe um pouco mas está bacana vamos ver aqui mais na parte de baixo temos aqui a homologação pela Anatel temos os dois pezinhos emborrachados para ela melhor ficar apoiada que legal galera gostei aqui a construção está bacana ela é muito bonita e na parte de trás temos aqui algumas entradas vamos abrir aqui olha lá para você estar recarregando a bateria um botão reset e aqui temos a entrada para recarregamento do tipo C e a entrada auxiliar aqui fica bem vedado porque ela é a prova d'água segundo a Oba Sound bom está bacana vamos ligar a criança e fazer a demonstração de áudio vamos ter eu sei que ela veio um pouquinho de bateria ligou olha só olha aí galera o efeito que ela ligou vou apresentar aqui novamente para você vou aumentar aqui o volume dela vamos ver chegou no máximo vou desligar novamente olha aí ligou de novo ligou ela faz aquele efeito explosivo e a voz também igualzinho as caixas de som da Multilaser gente do céu deve ser a fabricante eu não sei né mas está igualzinho até aquele efeito explosivo que tem na caixa de som Explode 2 e também na Explosion deve ser a mesma fabricante não é possível né mas está legal a construção está show de bola gostei muito top aqui essa parte rachada no meio diferente né a proposta normalmente os botões fica aqui na parte de cima assim essa aqui fica no meio em volta assim muito legal muito bonita gostei principalmente as luzes de LED aí ó nas laterais olha só que bacana ela fica piscando eu não sei tem como aqui eu acho que você mudar os efeitos ou está desligando mas isso aí vou ver direitinho trazendo a análise completa para vocês bom está aí agora eu vou fazer a conexão e já volto com a demonstração de áudio para vocês então curte o som aí Música Música O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL